Piso pás Piso pás E não existe quem eu queria escrever Olha que eu não me sou fácil Não me sou fácil Eu vou o fogo que me aspetta E se usarei a voz que está Não me dá sempre ragione Eu não sei que sou um errore Eu não me sou fácil, eu não me sou fácil Eu não estava nessa volta Eu tenho que dar porque eu não sei Eu não sei que eu faço Eu não sei, eu não sei 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei Se eu sou um pastor, eu sou um pastor, eu sou um pastor. 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 Eu sou um pastor.